olá pessoal estamos gravando mais uma aula do canal do professor marcos 2 para vocês aí mais uma aula aí a prova de goiana com questões resolvidas ainda com as provas que eu encontrei e da banca e dibe tá bom pra quem não foi inscrito no canal se inscreva no canal para compartilhar com os amigos de vocês o motivo de inscrever no canal está recebendo notificações de vídeos como esses que podem estar ajudando vocês aí no canal é também deixou o like também é só que é muito importante o canal tá bom like deixou o comentário também no final do vídeo as pessoas estão gostando ou não a resolução dessas questões bom são questões que já peguei e provas antigas a idade da branca e dibe bom então vamos lá uma questão que está lá estava lá com essa aqui ó para qual valor de x a equação será verdadeira também quer saber o seguinte é que saber qual o valor que vai ficar aqui de x aqui nessa época nessa equação aqui eu tenho alternativa 1 2 3 4 e 5 certo e vamos resolver essa questão aqui é eu trago o seguinte aqui pra vocês primeiro lugar esse 16 aqui ó quando é uma questão desse tipo vocês fatoram esse valor 16 então vamos fatorar ele lá fatorando 16 fica por 2 vai dar 8 por 2 vai dar 4 por 2 vai dar 2 por 2 vai dar 1 você observa direitinho aqui em forma de potenciação isso aqui isso aqui eu posso colocar 2 elevado a 4 2 4 vezes correto ficou nesse modo aí como é que ficar mano não fica pegar uma cor aqui aqui ó x elevado a x elevado a 2 tudo igual a 16 mas quem é o 16 2 a 4 vou colocar isso aqui 2 a 4 certo mas ainda não dá para resolver só que eu sei que se eu pegar aqui o 4 o 4 2 a 2 a 2 é isso então eu posso colocar aqui assim isso aqui e isso aqui é a mesma coisa que x elevado a x elevado ao quadrado que é igual a 2 a base 2 e o que é quadro 2 elevado ao quadrado certo você para para observar direito agora e aqui outra cor eu posso dizer vocês que quando x aqui ó foi igual a 2 quando x aqui foi igual a 2 ela vai ser o que verdadeira então x vai ser igual a quanto x é igual a 2 essa aqui vai ser a minha alternativa certo então nesse caso aqui você vai faturar o número 16 colocou ele na base 2 2 a 4 colocou aqui com 4 ainda não deu porque você tem três valores aqui que só tem 2 pegou 4 fatora fica 2 a segunda então ficou ficou igual ficou igual ficou igual então x igual a 2 alternativa certo vamos para a próxima questão tá gostando aí deixa o like aí no final do vídeo tá pessoal não esquece de deixar o like tá é muito importante também para o canal eu faço uma questão essa questão 2 ela diz o seguinte em uma papelaria o preço de um caderno e uma régua é 15 reais o caderno acompanhado de um estojo custa 17 reais e um estojo acompanhado de régua custa 8 reais quem compra um caderno um estojo e uma régua deverá pagar quanto essa questão aqui ó é como se fosse um sistema aqui ó vou fazer aqui pegar aqui o vermelho aqui ele fala aqui na questão o caderno certo e a régua se eu pegar o caderno e somar com a régua não pode passar de quanto 15 reais o caderno acompanhado com o estojo mais estojo não pode passar de 17 reais então aqui tá tranquilo aqui por enquanto e o estojo ou é acompanhado de um a régua R vai ser 8 reais então aqui eu tenho agora um sistema só que toda vez que eu pegar uma questão desse tipo aqui no final vou dar uma dica a vocês tá no final vou dar uma dicazinha nessa questão aqui tá para vocês aí tá bom então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer isso aqui ó toda questão desse tipo que cai assim vocês vão fazer isso ó aqui eu tenho quanto você tem aqui 2c quantos é eu tenho aqui 2e e quantos eu tenho aqui 2r a soma dos 3 aqui não sou meio cedo sombora 8 com 7 dá 15 15 com 5 dá 20 mais 2 2 mais 1 3 mais 1 4 então dá 40 só que ele quer na questão quem compra um caderno olha quer saber quem compra o caderno o estojo e a régua quando que compra os 3 ele quer exatamente isso caderno mais estojo mais régua ele quer saber isso certo então vamos lá estou observando aqui que todo mundo aqui é par se é par eu vou dividir todo mundo aqui por 2 fica mais fácil então ficou C mais é mais é dividido por 2 vai dar 1 dividido por 2 vai dar 1 dividido por 2 vai dar 1 e com a metade de 40 vai dar 20 então a soma dos 3 vai ser igual a 20 então resposta letra D certo que dúvida que não vai ter mais tá bom outra daqui que eu falei vocês que eu ia dar para vocês aqui no final tudo que quando pega questão desse tipo e pegar caderno com fulano ciclano com ciclano toda vez é só você pegar somar somar e somar certo e dividir por 2 se eu pegar como eu fiz aqui 15 mais 17 mais 8 deu 40 se eu dividir isso aqui por 2 eu vou encontrar 20 como alternativa na questão tá bom questão básica vocês aí também de sistema tá bom vamos lá para a próxima questão deixa aí o like no final do vídeo pessoal deixa o comentário também para que é muito importante para o canal tá bom mais uma questãozinha aqui para vocês essa questão aqui trago vocês uma questão de porcentagem a questão diz o seguinte a cerca dos conhecimentos de porcentagem analise as seguintes afirmativas questão 1 20 por cento de 96 da 19,2 não sei vamos ver vamos lá aqui ó vou pegar aqui um com esse azulzinho aqui vamos lá se eu pegar 96 multiplicar por 20 0 0 12 vai 1 18 e 19 ficou 0 1 2 9 1 só que eu sei que porcentagem dividido por quanto por 100 é isso eu posso cortar zero aqui com esse como esse valor dividido por 10 eu posso dizer que esse valor é 19,2 então por enquanto 19,2 eu posso dizer que por enquanto isso aqui está verdadeiro certo vamos lá então se o primeiro tá verdadeiro eu posso dizer que a letra c já tá no lado automaticamente aqui não tem primeiro não é isso vamos para a próxima questão 132 deixa eu mudar aqui a cor 132 multiplicado por 14 4 x 2 8 4 x 3 12 vai 1 4 x 2 8 mais 1 9 1 x 2 2 1 x 3 3 1 x 2 2 8 4 12 vai 1 dá esse aqui só que eu sei que é dividido por quanto por 100 porque é porcentagem 100 são quantas casas duas então uma duas então eu posso falar que esse valor é 32,48 32,48 32,48 eu posso dizer também que esse aqui é o que verdadeiro certo então por enquanto já posso falar aqui a primeira e eu posso matar já que a questão ó aqui ó se mesmo que essa aqui esteja certa a terceira tá certa aqui não tem 1 2 e 3 só tem 1 e 2 então na lógica eu já sei que é a próxima letra a só vou tirar a prova real para tirar a prova real aqui eu vou fazer o próximo então fica como se eu pegar 18.000 multiplicar por 13 tem que dar isso aqui por 13 vai ficar 3 vezes 0 3 vezes 0 0 3 vezes 0 0 3 vezes 0 0 3 vezes 8 24 vai 2 3 vezes 1 vai 3 com 2 5 1 vezes 0 0 1 vezes 0 0 1 vezes 0 0 1 vezes 0 0 0 0 0 0 0 4 13 vai 1 vai dar 2 só que eu vou agora eu vou dividir por quanto? por 100 então cortar 0 aqui com esse, cortar 0 aqui com esse e sobrou 2, 3, 4, 0 sobrou isso aqui isso aqui tá aqui? não aqui é 234 aqui é 2340 então essa questão aqui é o que? falsa então resposta letra A A de amor se eu perceberam que de cara eu já sabia que era a letra A porque eu achei que era a letra A porque já deu aqui 1 e 2 e 1, 2 e 3 eu teria que fazer como eu já sei que já deu 1 e 2 aqui então eu matei a questão certo? então a terceira como a minha é falsa não dá essa aqui também está errada também que não é só 1 é 1 e 2 e eu matei a questão tá bom? deixa o comentário no final do vídeo pessoal não esquece de deixar o like também que é muito importante se inscrever para estar recebendo notificações de novos vídeos que podem ser lançados no canal para estar ajudando vocês aí a estar conseguindo passar na prova de Goiânia tá bom? aqui são as questões de matemática para quem é fazer matemática é claro vai cair também raciocínio lógico na prova vai lá 4 questões de raciocínio lógico se der eu estarei postando também questões de raciocínio lógico para vocês também tá bom? até o próximo vídeo e fui